Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado, rapaziada na entrada do vídeo eu peço pra você deixar o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, batemos 18 mil inscritos no canal rapaziada Só tenho a agradecer por tudo, muito obrigado por tudo mesmo rapaziada Tô muito feliz mano, muito feliz mesmo, porque faz 8, 9 anos que eu tô postando vídeo sem parar Então uma hora o jogo vira né rapaziada, muitos que me falaram bem no começo que eu não ia bater nem mil inscritos Tão batendo 18 mil velho, com muito foco, determinação, correria e humildade, simplicidade sempre rapaziada E mano, hoje a gente decidiu voltar mano, num lugar onde eu fui bastante tirado mano, bastante humilhado Né velho, a gente deu uma virada na vida aí né mano, demos uma contornada por cima das humilhações E hoje a gente tá bem, e a gente voltou nos lugares mano, que um dia a gente foi humilhado Um dia que eu parava com o Voyage, o Voyage não pegava, eu saia aqui entregando currículo a pé Aonde eu passei muitas vezes a pé debaixo do sol suando né, e chegava na porta das empresas Os caras me humilhavam, os guardinhas me humilhavam né mano, falava que não tava pegando, que não sei o que De novo eu ali, então hoje a gente tá passando de novo aqui rapaziada Vamos saindo aqui Rapaziada mano, esse pedaço aqui rapaziada, foi a parte que eu passei muito a pé mano, suando, cansado Debaixo do sol tá ligado E muitas empresas aqui que eu passei aqui ó, fecharam a porta na minha cara mano Me tiraram, ou não pegaram meu currículo Falaram, você de novo aqui mano, você de novo Quantas vezes eu vou falar pra você que não entrega currículo aqui, é pelo site Muitos guardinhas de guarita nas empresas Quem um dia já não foi, que não passou por esse tipo de humilhação né rapaziada Vamos virar aqui Aqui é o distrito industrial aqui da minha city Né mano Aqui foi um dos lugares que eu passei muito a pé Né, suando Debaixo do sol As vezes com fome, entregando currículo Né E os guardinhas da guarita lá sempre Tirando uma com a minha cara, falando que não tava pegando E eu chegava em casa, entrava no site da empresa e tava falando que tinha vaga disponível As vezes o cara pegava meu currículo, amassava e jogava fora Né E pra você ver como que é a vida né mano E um dia você tá passando por um sufoco Né Uma Uma coisa na sua vida Nossa Paulinho igual meu Um sufoco na sua Um sufoco na sua vida E as coisas mudam rapaziada Então por isso que eu falo pra vocês mano Mantenha fé em Deus Sempre Não deixe te levar por humilhação desses caras que ficam nas guaritas Que as vezes amassam o seu currículo na sua cara Fala que não tá pegando O jogo vira né rapaziada Hoje eu tô passando aqui de carro Graças a Deus mano Falar pra vocês rapaziada Foi muito sofrido Né Sofri muito pra muitos que pensam que eu venho de família rica Que meu pai que me deu as coisas Vocês estão muito enganados Vocês estão muito enganados Porque sempre eu corri atrás das minhas conquistas Entendeu E cara Rapaziada E o distrito é grande daqui da minha cidade E aí vai vendo Saia a pé Aí a hora que eu voltava pra ir embora mano Pra dar partida no voyager Às vezes não pegava Aí eu tinha que passar uma, duas horas ali esperando Fazendo Tentar pegar Pra mim ir embora E hoje a gente tá passando de polão Tá com o voyajão filé Graças a Deus Tá com o polo Né Mas Eu passei muito aqui cara A pé De verdade rapaziada De verdade mesmo Eu não tinha dinheiro Não tinha nem 10 real no bolso Minha mãe colocava 10 real pra mim Vim entregar currículo Pra me agradecer Porque sempre me fortaleceu Entendeu Quantas vezes nessa empresa aqui rapaziada Eu não passei E o guardinha falou Você de novo mano Essa empresa aqui rapaziada Foi a empresa que os caras mais me tirou na guarita mano Falava Ô moleque Ô mano Você de novo cara Falei pra você que não tá pegando currículo Pegava meu currículo Amassava e jogava mano Essa empresa aqui rapaziada De verdade Ela não era esse nome aqui ó Era um outro nome E toda vez que eu passava aqui entregando currículo Porque eu queria entrar nessa empresa O guardinha falava isso pra mim mano Na minha cara rapaziada Pegava meu currículo Nem passava pra frente A gente amassava Jogava no lixo Falava você de novo cara Desse jeito rapaziada Vou falar pra vocês mano É complicado Quanta vezes mano Aqui ó Já passei direto Nossa Passava direto aqui a pé rapaziada Direto Nessa parte aqui mano Tá ligado E aqui foi o lugar que eu mais passei Assim Mais fui tirado aí Pelos caras de 40 De empresa Né mano Eu vivei aqui rapaziada Falando essas coisas Tá ligado Porque mano É Às vezes a gente para mano E começa a analisar a nossa vida Né velho Fala assim Pô velho Um dia eu passava aqui a pé mano Debaixo do sol É Sonhando com Comprar um carro melhor Sonhando em ter uma vida melhor Né mano E a vida Nos surpreende Às vezes Entendeu Às vezes as pessoas Tira a gente Né Mas hoje a gente está embaixo Cara Amanhã a gente pode estar lá em cima Então às vezes A gente tem que pensar nisso Hoje eu posso estar com o meu bolo aqui Cara E o cara que me tirou lá na guarita Né Parando você de novo Não pegava meu currículo Às vezes Jogava fora Pode estar passando por uma dificuldade Agora mano E eu estou bem Entendeu Então a vida É uma Uma piranha Hoje você está em cima Amanhã você pode estar embaixo Então Nunca tire as pessoas mano Às vezes a pessoa está passando pela empresa ali Porque realmente ela precisa Cara Porque se ela não precisasse Jamais ela ia estar passando ali Entendeu Então Eu acho que as empresas Eu acho que devia dar uma instrução dessa Para os guardinhas de guarita Obrigado Porque hoje ele está empregado Amanhã ele não sabe Amanhã pode ser ele Que está passando em uma empresa E também receber um não na cara Entendeu Então a vida é uma pirâmide Mas nunca tira mano Uma pessoa que está precisando ali Porque você está bem cara Porque amanhã pode ser você Entendeu Aí amanhã quem sabe Eu estou lá em uma empresa Eu sou um chefe E o mesmo cara da guarita Que falou que não estava pegando De novo eu ali Que avançava meu currículo Eu estou lá na empresa E ele passa se entregando currículos Currículos Eu acho que ele ia ficar feliz Se eu amassando Eu não chamando Eu falando para ele de novo Você de novo Imagina É rapaziada A vida é uma Então Vence bem antes de fazer qualquer Qualquer ato Porque a vida dá uma volta rapaziada E dá uma volta gigante Rápido você para lá em cima Então eu falo para vocês mano Seja humilde Simplão Que a vida retribui mano Mas nossa Passou um filme na minha cabeça rapaziada De verdade Passou um filme na minha cabeça De quando eu passava aqui a pé Pegando o currículo Aí na minha cabeça eu já ia Nossa A hora que eu voltar A voyagem não vai pegar mano Já voltava com isso na cabeça Mas nossa cara É complicado rapaziada É complicado Muito complicado Mas graças a Deus Deu tudo certo Essa correria E hoje a gente está aqui mano Passando de polão Um dia a gente passou a pé Hoje a gente passa de polo Amanhã eu não sei Mas humildade Simplicidade Honestidade sempre Isso daí é a chave de tudo rapaziada De tudo na sua vida Mano Deixa o cara passar ali Então humildade é tudo Seja humilde Seja simples Só de lembrar que eu passei muito aqui a pé Nossa é foda hein rapaziada Falar pra vocês Mas graças a Deus Mas graças a Deus Mas graças a Deus deu tudo certo Eu me arrependo de ter passado alguns sufocos na vida Porque a vida é assim mano É altos e baixos A gente conseguiu vencer mano Nemplicidade rapaziada Nemplicidade simplicidade Essa foi a chave Essa foi a chave de tudo Mas é assim mesmo As pessoas pensam que sempre ela vai estar lá no topo E não é assim que a vida é mano Mas é assim mesmo rapaziada Humildade simplicidade A gente vai conquistando as coisas Mas parece que tá passando um filme na minha cabeça De quando eu passava a pé aqui Sabe aquele filme que passa? Assim mano Desse jeito Mas tá bom né rapazinha Foi aprendizado Aprendizado que As pessoas são ruins Entendeu? Mas é isso aí rapaziada Deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra quem tá acompanhando a trajetória Desde o começo aí Sabe que nada caiu do céu pra gente Tudo foi batalha Honestidade Simplicidade sempre Né? E a gente Tá chegando de pouco em pouco Então deixa muito like rapaziada Fui mesmo Fui mesmo É isso aí E a gente vai ficar